A Prefeitura de Caxias abriu inscrições para os artistas que desejam participar do Carnaval que a gente quer 2021 em casa. Nós temos uma classe de artistas na nossa cidade de grande padrão e a gente entende que esse período de pandemia, um dos mais prejudicados foi a classe dos nossos artistas. Não poderíamos deixar passar despercebido a nossa classe. Os interessados devem fazer as inscrições até esta segunda-feira, dia 8, no horário das 8 às 12 e das 14 às 17 horas, no Centro de Cultura Acadêmico José Sarney. Podem se inscrever para participar do Carnaval que a gente quer em casa os artistas das seguintes categorias, duplas, bandas, esquemas e escolas de samba. Os inscritos farão lives em suas próprias residências, que devem variar de 20 a 30 minutos, e devem publicar e compartilhar nas redes sociais. Os cachês dos artistas variam de mil a três mil reais. A secretaria está só organizando a questão das lives, o horário direitinho, para poder, junto à associação dos músicos, definir como melhor fazer. A divulgação do resultado está marcada para o dia 9 de fevereiro. A gravação dos vídeos deve ser feita e disponibilizada entre os dias 12 e 15 de Carnaval. Nós, da classe dos músicos, da classe artística, nós temos muito a agradecer ao secretário de Cultura, Leonardo Barata, e à Prefeitura Municipal de Caxias. Então, estou aqui agradecendo, em nome dos nossos amigos, dos nossos músicos, por essa live. A gente ficou surpreso, para nós foi uma grande novidade, porque nós praticamente já tínhamos descartado o Carnaval. E ainda bem a gente fazer essa live, e o incentivo é ótimo, maravilhoso essa ideia. Nós, da classe da classe artística, nós temos aqui um dia, um dia de culpação, maravilhoso esse dia.